Eita, essas coisas que vocês fazem, quer dizer, vocês, né, que me perdem. Eu tinha perguntado a minha segurança mais cedo, qual o local que elas ficavam, que em algum momento eu passava pra olhar cantando, mas não, tem que... Aí fica, pega um colchão, pega um lençol, fica na porta de casa, na porta do prédio, e aí joga coisa com os vizinhos, ou o povo sem paciência, ou o povo que não sabe esperar. E eu lembro dela, ela canta bem, eu sei quem é, eu já vi uma vez ela na casa da Barra. Você canta bem? Você canta bem? Você canta bem? Se você cantar ruim, eu vou lhe dizer, isso vai pra casa, combinado? Se você cantar ruim, eu vou... Ó, menino jogando um leite na minha cara. Olha que menino cão. Olha que menino peste. Pra mãe tirar foto, você viu, mulher? Viu? Ó, se eu descer e você cantar ruim, eu vou dizer a você, viu? Você canta bem? Se você cantar ruim, eu vou dizer a você, isso vai pra casa, viu? E o que aí, do lado dela? Dois meninos? É uma velha? Gente, o que que tá rolando aqui, hein? Tá, pega. Eu vou descer. Alguma coisa mandou eu descer, eu vou descer. Eu não ia descer não, mas... Não sei por que... Essa... Se canta ruim, eu vou dizer, viu? Eu vou ser bonzinho, não. As vezes parece que é um mundo mágico, sabe? Do nada, parece um povo... E vocês nem tão mandando eu descer. Pelo menos, cara, você tá mandando eu não descer, tipo... Mas tem um... Tem... Lá no coração, não... Lá no coração, se não desce, eu não desce não. Pode ser quem for. E todos os dias fica gente aí, todos os dias. Tô puto que eu vou dar uma celebação nela, porque eu não quero ninguém fazendo... Da calçada de morada, não existe. Mas algo me disse pra descer. Eu tomo banho de água quente, ó. Não fica... Ficou rosinha, minha moça. Eu pedi, na verdade, eu pedi pro meu segurante ir lá. Ver se, tipo, vale a pena, se realmente ela canta bem, porque ela quer uma oportunidade pra mostrar que canta bem. Então, eu pedi pra ir lá. Pra alguma banda de forró poder ver ela. Entendeu? Ela quer que alguma banda de forró possa ver ela. Aí eu pedi pra ir lá, pedi pro sábado cantar bem, eu desço. Se for só pra perder meu tempo, eu vou lá. Canta bem. Lá vai o meu shortinho beira-cu. Botando as pernas pra... Começou a malhar tem uma semana já. Acho que já é o Brad Twins. Oh, shit. Vou lá. Quando o coração manda... Não, vai aqui em cima, já... Show, já é. Enche rápido. Pagou de malhar, desinche na mesma hora. Ai, vou numa preguiça do caceta. Camila, peraí, calma. Tá nervosa? Tô. E tava dormindo aqui, eu detesto, viu? Tava puto já com você. Eu ia jogar água dela de cima. Jogo numa boa. Ela passou mal, você viu, né? E você, mulher, quem é? Eu sou a Thaís. E tava vendendo o quê? Riffon, HDS? Não, é que a gente veio aqui no Jatiuca, num evento pra pessoas se tornando nisso. Ah, sim. E essa minha pequenininha, quem é? Eu sou a Sarota, que eu tenho que ir na Viajante. Muito bem. Aí vieram me olhar, foi? Eu sou gostoso, pessoalmente? Maravilhoso. Que delícia. Gente, quem já me pediu tazinha, por favor. Ah, olha como é que um bicha mal chegou, diga, como é bandida. E essa de cá? Essa não enjoa de me ver, né? Eu falei com isso. Você já é meu amigo. Cadê seu filho? Você foi embora pra fora do Brasil? Eu vou mostrar você, meu filho. Tá em Filipinas, né? Em Filipinas, que ele tá... Ah, eu lembrei. Eu queria que ele levasse você. Quanto é que ele vai levar? Olha, quando você me apoia desse apoio, eu vou... Não, não vou levar, não. Aí seu filho tem que te apoiar. E essa família? O que é uma hora dessa? Vocês são da onde? E a gente tava com o Leis, né? Vou chamar a polícia aqui pra entender. Vou chamar a polícia, pequeno meninão. Você sabe, sua torcida é enorme no Recife, Carlinhos. E fica feliz quando eu venho em Maceió e falo de você. Me vê se você... Tomou uma cervejinha hoje? Vamos tomar uma cervejinha. Vamos tomar uma amanhã? Ô, Carlinhos. Não sei, se eu acordar de boa, eu tomo uma cervejinha ali no barzinho. Não é quem quer que eu morda alguma vez. Entendeu? Eu sem prometer nada. Graças, meu Deus. Chegou meu dia. Sim, deixa eu entender aqui. Camila Milhões. Camila Milhões, eu quero voz. Você quer que uma banda de forró lhe reconheça, não é isso? Você mora na rua? Mora na rua, né? Lá no Memorial, você fica, né? A todas as bandas de forró aí, do meu Nordeste, Camila Milhões vai cantar. Quero mais voz, quero mais alta. Sabe o que é prazer? Que vontade de ter você. Nossa foto sobre a mesa. Eu não resisti. Vou sair te ver agora. Afinada, né? Afinada. Desafinou aí, vamos de novo. Não, eu quero mais energia, tá morta. Não, você morreu. Você começou bem, mas morreu. Não foi? Não morreu? Morreu, não foi? Vamos novamente. Pra uma banda e chamar. No seu tempo. Com energia. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. E tem uma elegância na sua voz. E aí, o povo já tá. Ah, quero mais energia. Você consegue. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Eu quero ouvir vocês. Tem ninguém não aqui, Camila. Eu vou sair por aí e entrar. O que foi isso? Olha o jeito. Explode. É o quê? Eu não sou mais de ninguém. Pega aí, não. Puta que pariu. Me libertei. Não ligo mais pra o amor. Não sou de ninguém. Vou ficar também. Pois compromisso não quero. Com nenhum outro amor. E só beijar. Sem apegar ninguém. A voz é perfeita. Parece de Valquíria Santos. Um pouco. Não tem o timbre. Mas eu acho que pode vir mais aí. Pra gente finalizar. Sabia? Tô sentindo. Tô sentindo. Saca contida. Tá com vergonha deles? E tá com vergonha das pessoas? Né? Mas é uma voz interessante. É uma voz de uma mulher elegante, né? Dentro de você. Como é que você mora na rua, é? É mesmo? Faz o quê? Eu vendo doce no centro. E também peço ajuda. Sim. Vamos cantar mais uma? Pensa aí. Escolhe mais uma. Tudo bem, gente? Do nada. Pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bom, meu filho? Uma hora dessa. E aí? Quem é, menina? Diga. Vá, mulher. Leva. Vamos. Eu sei, minha gostosa. Tudo certo. Eita, caceta. Essa é de quem que você vai cantar? De uma pessoa que me batizou como Camila, em São Paulo. Quem foi essa pessoa, a cantora? Paulinha Belha. Paulinha Belha. Vixe. É respeito. Interessante. Ela tem um olhar bonito, a Camila Milhões. Ela tem um olhar bonito e parece, não sei, diferente. Não há quem te ame tanto, envolvido em teus encantos. Tudo bem. Tá deixando ela nervosa, viu? Não, a gente ama. Vai dar certo. Camila, cadê, meu amor? Eu tô querendo a explosão. Você ia dormir aqui e a explosão não veio ainda. Vá. 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 Já se casou Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Camila arrasou Você conheceu a Paulinha, foi? Você conheceu ela em São Paulo? Você morava em São Paulo? Ela me deu uma maletinha de vestido E de maquiagem Sempre com a Schneiders dela, né? Ela colocou dentro do ônibus Ela me colocou dentro do ônibus Ela sempre assim, né? Aquela sim Aquela sim é com o artista humilde Aquela sim faz falta Você canta bem, Camila, de verdade E o que é que você quer, de fato? Eu não entendi até agora o que é que você quer E o Paul vai chegando De ter um videoclipe Você quer gravar um videoclipe seu? Será que o pessoal da Calcinha Preta Gravaria com você? Silvânia O que é que eu peço a eles? O que é que eu peço? Vamos tentar Custa nada Eu queria que você participasse Aí já é Aí tudo bem Aí já é Aí eu não sei Aí Eu não sei não Não, 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 não Não, não Não, não Não, eu não prometo participar Eu prometo te ajudar a fazer o videoclipe Do nada está pior Entendeu? Não é o clipe que você quer? Entendeu? Eu participar eu já não sei Eu não sei como é que vai estar meu dia Minha cabeça Não vou prometer Mas o videoclipe Eu consigo ajudar você a fazer Bora fazer o videoclipe então Deixa eu entender Mas você tem alguma música sua? Você tem que fazer uma música sua não Com o videoclipe? Assim pelas coisas que eu venho passando, né? É Você tem que escrever uma música sua? Que eu acho que vai estourar mais ainda Você vai fazer um videoclipe Tem que escrever uma música Pelas coisas que eu venho passando Do que você quiser Escreva a música Traga até aqui Deixa aqui Com o seu número de contato E aí eu arco o seu videoclipe Combinado? Vai fazer? Pronto Você tem um mês para fazer essa música Fechou? Fechou E aí eu pago o seu videoclipe Fechou? É ou não é, galera? Isso, já é tudo Vocês vão surgindo de onde, hein? Eu, hein? Povo estranho, esquisito Do nada Meia-noite Aqui, a menina Daqui, a gente embora Santo visto da outra O povo já está tosendo por você Tá vendo? Bom, gente Vocês acharam que Camila Milhões No Cantor Bem não foi passado? Bixinha, devia estar nervosa, né? Também Eu achei que ela ia afinada Sabia? Sei também Fazer o videoclipe, né? O videoclipe Ó Tchau É aí que eu vou te dar a boa noite De uma maneira diferente hoje Amei passar o dia com você Pra quem não ia aparecer Apareci bastante Vou até mandar coraçõezinhos Te amo Joinha Eu só vou estar olhando essas coisas Outro joinha Mas eu quero que venha Balões Isso E muitas Calma Vai vim O que você merece na sua vida é Calma Ai que olho Vai vim Vai vim Aí Muitas celebrações Porque você é Luiz Eu te amo muito Obrigado por me apoiar em tudo E ficar do meu lado sempre Sem você eu não seria nada Acredita com medo Porque eu Vim Edição Música 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 Obrigado.